Olá amigos e parceiros da Máxima Blindados, mais um vídeo hoje para vocês é possível blindar carro híbrido e elétrico. Bom, aqui está a prova, mais um projeto da Máxima Blindados, eu e meu sócio Juliano vamos estar mostrando para vocês como foi feito esse projeto. O carro ficou muito bonito, dê uma olhada como o carro ficou legal, nem parece que é blindado. Vamos mostrar com mais detalhes, vamos lá! Fala pessoal, estamos aqui de uma maneira diferente, estou aqui com meu sócio e amigo Juliano, vamos mostrar aqui e tirar as principais dúvidas que vocês devam ter. É possível blindar um carro híbrido e elétrico? Conta aí Juliano, o que você pode compartilhar com a gente? Então pessoal, é interessante a gente frisar que o projeto para o carro híbrido e para o carro elétrico é um projeto diferente do projeto tradicional. Porque o projeto do elétrico e do híbrido, ele visa tanto a economia, estamos falando do híbrido com dois motores, um a combustão e um elétrico, e eles se complementam. Quanto mais leve o carro, mais autonomia o carro vai ter. Se ele estiver muito pesado, ele vai exigir mais do motor a combustão. Então assim, por exemplo, estamos nesse Corolla, é o Corolla que a gente está apresentando para vocês, que foi um projeto super bem elaborado, foi um projeto muito personalizado para o cliente. E esse carro aqui, está mostrando ali no painel, que esse carro está fazendo acima de 20 km por litro. Estamos falando então de um carro muito econômico, por se tratar de um carro híbrido. Então assim, o projeto ele visa a leveza, tá bom? Até é interessante, eu estou com uma placa aqui de um material que é inovador no mercado, um material de manta também, mas só que é manta unidirecional. Ela tem 35 camadas, ela faz uma proteção diferente, ela não exige a instalação de aço, né? Aço realmente vai apenas nos cantos de vidro, mas assim, a gente reduz significativamente o peso do carro em relação a aço, né? E a instalação de vidros também, ela é um pouco diferente. Bom, para quem não tem muito conhecimento a respeito de blindagem, a manta, tudo isso aqui que você está vendo, a parte que a blindagem é dividida de duas formas, blindagem transparente e blindagem opaca. Então o que ele está falando é a parte de blindagem opaca, é onde você não está vendo aqui o que é feita a instalação. Então o nosso projeto é utilizado esse tipo de manta também, né? Exatamente. Hoje o projeto tradicional, a gente utiliza manta de aramida, né? Que são nove camadas de manta de aramida emplacadas e elas vão nas partes mais expandidas do carro. Então estamos falando de teto, estamos falando de forros de porta, forros, desculpa, lata de porta, estamos falando de painel corta-fogo, que é onde fica ali o limpador de para-brisa e também as pedaleiras. É onde vai mais área. E o aço é colocado em colunas, né? Onde vai no canto de vidro, porque realmente o aço é mais resistente. Com esse projeto aqui, da parte dessa tecnologia unidirecional, eu consigo instalar essa manta também onde vai aço. Então eu consigo reduzir o peso justamente onde vai o aço, que são colunas e esses cantos de vidro. Aí eu te pergunto, o pessoal deve estar pensando, Pô, mas isso aqui vai segurar uma bala? Isso é testado? Como que é funcionado? Como que funciona? Fala pra eles. O teste desse material, ele é feito em stand-alone. O que seria isso? É algo que é a menos de um metro e meio de distância para poder efetuar o disparo. Então assim, são vários disparos que são dados, no caso desse daqui, para que seja cientificamente provado e para o exército aprovar, precisa ser cinco tiros, né? Cinco tiros em determinado ângulo e também na parte de metragem, né? Ele precisa estar num ponto que realmente consiga suprir, entendeu? E segura, gente. Segura e segura bem. E esse material fininho aqui vai segurar a vida de vocês. Bom, aqui a nossa intenção é justamente explicar para o pessoal aí, quem tem dúvida, como que funciona a expedibilidade. A gente vai colocar aqui algumas fotos do carro, fazer um take aqui de filmagem. O carro ficou muito bonito, ficou também muito leve. Justamente um projeto desenvolvido para um carro híbrido, como este. Então, quem quiser saber mais, quem tem curiosidade, até mesmo saber a respeito de preço, é muito caro essa manta, Ju? Não. Os projetos, é muito diferente o preço que é cobrado hoje no mercado? Não. Por ser um projeto tecnológico, o preço dela era realmente para vir mais forte. Mas como eles querem realmente entrar no mercado para mostrar para vocês que é diferente, o preço dele está muito, muito, muito perto ao preço da blindade tradicional. E vale muito a pena, muito a pena mesmo. Então é isso aí. A máxima blindades oferece um produto para que o seu carro possa ter performance, desenvolvimento e acabamento. Aqui somos referência em questão de fino e acabamento. Então tudo que você está vendo aqui, o carro foi desmontado inteiro. A gente vai mostrar toda a filmagem para vocês, as fotos. E o carro foi montado de forma impecável. Esse é um carro 2019. Não estamos falando de um carro zero que muitas pessoas têm... Não, esse aqui é 19 não, esse aqui é 21. 19, 20. Ah, então é 20, ó. É 19, 20. 19, 20. Bom, e porque tem muitas pessoas que querem brindar seminovos. Então hoje comparado o preço aí de um carro zero quilômetro. Então é interessante. Estamos fazendo também mais um projeto que é a Audi, a Audi A4. E vocês vão perceber ali que muitas pessoas estão procurando seminovos e brindar seminovos. É possível também. Então é um carro que já estava usado, tinha o seu tempo de uso, mas ficou muito bom. É, nessa atual conjuntura do país, a questão não é nem o preço, né? Porque o preço, o real está totalmente desvalorizado. A gente está falando aqui hoje, dia 16 de dezembro de 2021. E assim, a questão maior é que está faltando realmente carro. Então assim, por falta de carro, a galera está optando por ficar justamente com o seu usado e blindar o seu usado. Entendeu? Então assim, a crescente vem e vem grande. Está todo mundo procurando porque está faltando carro. Nessa atual conjuntura. Bom, é isso aí. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Compartilha esse vídeo, curta. Isso nos ajuda muito a identificar o que você quer saber, o que a gente pode esclarecer. Sim, quais são suas dúvidas, né? No caso, a dúvida não só dos clientes, mas quem tem realmente curiosidade para saber sobre esse mundo. O mundo do material bélico, de proteção. É legal. Bom, é isso aí. Deixa aqui o comentário. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.